E a Procuradoria-Geral da República vai avaliar um pedido do Ministério Público Federal para federalização de casos que envolvem letalidade policial no Rio de Janeiro. Isso depois de indícios de violações dos direitos humanos. Raquel Amorim ao vivo com a gente. Boa tarde de novo. Raquel, bem-vinda, né? Obrigada, Tainá. Boa tarde novamente para você e para todos que nos acompanham. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, vai analisar o pedido do Ministério Público Federal para federalização de casos envolvendo letalidade policial aqui no Rio. Na verdade, o MPF atendeu a uma solicitação feita pela Rede de Atenção a Pessoas Afetadas pela Violência de Estado, que é a RAVE. A rede apontou que o arquivamento indevido de inquéritos de mortes provocadas por agentes públicos tem gerado o adoecimento de familiares das vítimas. Quatro casos constam no documento de federalização. Um deles é a chacina do Jacarezinho, que ocorreu em 2021. Durante uma operação da Polícia Militar, 28 pessoas morreram. A ação é considerada a mais letal da história do Estado. Também constam as mortes de pai e filho no Complexo do Chapadão em 2021. Os dois estavam em uma moto, foram baleados durante uma operação da polícia. Até hoje, o inquérito não foi concluído. O terceiro caso envolve a morte de um homem no Complexo da Maré, em setembro de 2022. Esse homem morreu uma semana antes de prestar depoimento sobre o homicídio de um jovem de 16 anos, onde três policiais militares figuravam como réus. O homem era tido como testemunha-chave do caso. A morte dele não foi elucidada. E o quarto caso envolve o assassinato de um mototaxista na Cidade de Deus, em 2018. Câmeras de segurança captaram o momento em que policiais militares efetuam tiros de fuzil e um deles atinge o mototaxista. Caso ocorra a federalização, haverá impacto tanto para o julgamento como para o processo de investigação e de apresentação da denúncia. Passariam a ser feitas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. Para o MPF, a decisão é fundamental para garantir os direitos à verdade, à memória, à justiça e à reparação das famílias afetadas pela violência. Um detalhe é que esse pedido de federalização ocorre na mesma semana, a gente falou aqui na CNN, em que a Justiça do Rio absorveu dois policiais acusados de matar o adolescente João Pedro, em 2020, durante uma operação da polícia no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Para a juíza, responsável pela decisão, os policiais agiram em legítima defesa. A gente vai seguir acompanhando para ver se o pedido vai ser aceito. Volto com vocês. É uma faca de dois gumes, porque de um lado você acaba com o corporativismo, a gente viu no caso Mariela e Franco, o chefe da Polícia Civil, que estava envolvido no assassinato da vereadora. Mas, por outro lado, você coloca uma carga imensa de trabalho em cima da Polícia Federal, que já tem muito trabalho aqui em Brasília. Muito obrigado pelas informações, Raquel.